Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos, eu estou quase chegando a 2.500 inscritos, então dá aquela força lá que eu tenho certeza que você vai curtir vários e vários vídeos. Eu estou postando vídeo praticamente quase todos os dias, ok? Então principalmente agora na quarentena, então para você manter a sua cabeça ocupada aí também, então dá aquela ajuda, inscreva-se no canal, compartilhe para os seus amigos. Eu fiz um quadro falando sobre as capas, da mais feia até a mais bonita, segundo a minha opinião, eu quero que você coloque a sua opinião também, já fiz sobre o Iron, Metallica e o Angra, né? Eu quero a sua opinião aqui também nos comentários. E hoje o Halloween, então sem muita enrolação, vamos começar logo esse vídeo. Tem uma capa do Halloween, cara? O Halloween tem vários álbuns de estúdio fantásticos. Lembre-se de uma coisa, quando eu falo da capa, eu não estou falando do álbum, tá? O álbum pode ser excelente com uma capa ridícula. O álbum pode ser ridículo com uma capa excelente. Então tudo depende aí da situação. Lembre-se que eu estou falando da capa e não do álbum, onde eu posso falar sobre apenas o álbum. Então o Halloween, vamos começar com o último lugar. O último lugar. Peaky Bubbles Go Apple. Eu não sei o que tinha na cabeça do Halloween quando eu fiz essa capa. Eu não sei. Sinceramente, eu não entendo muito. Ok? E não me entendo, sinceramente. O Ken Hanse tinha saído da banda, eles mudaram até mesmo a sonoridade da banda. Ficou um pouco mais comercial, um pouco mais pop. Tem músicas excelentes, tem músicas boas. Fantástico. Mas a capa não... Não é das melhores, né? Então tá aqui pra vocês, em último lugar, a capa que eu acho mais feia. Pra falar a verdade, uma das mais feias do Heavy Metal. Um dia eu posso falar sobre as capas mais ridículas do Heavy Metal aí. Ok? Em penúltimo lugar, Halloween pra vocês. É um álbum excelente do Halloween. Mas os caras começaram com uma capa que, olha... Né? Tudo bem que tem a ver com a temática isso aqui. Mas eu tenho certeza que a capacidade deles poderia ser um pouquinho melhor. Eu estou falando de Dark Ride. Certo? É, Dark Ride aí pra vocês do Halloween, cara. Amo este álbum, acho este álbum fantástico. Mas não me agrada nada essa capa, cara. Essa capa eu acho muito feia. É simplesmente um... Parece um planeta mesmo, indo pro planeta, né? A abóbora ali. Parece um planeta. Não gostei, né? Eu achei meio... Tem a ver com o tema, isso, aquilo. Mas não. Não me convenceu. Um dos últimos álbuns que o Halloween lançou... É... Eu sei que o Halloween, ele vai mudando a sua identidade, sua característica de pensamento. As pessoas, elas vão mudando a sua característica de pensamento. Mas quando eles lançam um álbum que é bom, mas poderia ser melhor. E com uma capa ruim, cara. Cara, eu não sei o que eles tinham na cabeça quando fizeram a capa do Seven Sinners. Eu não sei o que eles tinham na cabeça. Tá aqui pra vocês. Antepenúltimo lugar. Seven Sinners. Cara, é um canivete suíço praticamente ali com... Né? Várias situações ali. Tem sete partes, né? Seven Sinners. Então tem as sete partes aqui. Sinners é pecado? Os pecadores? Eu não lembro agora muito bem a tradução, né? Mas tá aqui. Doctor Sin. Sin é pecado. Ou deve ser relacionado a alguma coisa de pecado. Mas enfim, cara. Não gostei nada dessa capa. Achei muito fraca para padrão Halloween. Porque vocês sabem que Halloween tem muita capa boa. Muita capa excelente. Mas tá aqui. Antepenúltimo lugar. Halloween Seven Sinners. Eu sei que vocês estão me perguntando. Mas cadê essa capa que até agora não apareceu? Mas está aqui. Calma. Vai aparecer agora. Camilion. Tá? Eu sei que muita gente vai colocar essa capa como penúltima ou antepenúltimo na sua lista. Eu quero a sua lista aqui nos comentários, ok? Camilion. Também tem uma sonoridade diferente, ok? Aqui pra vocês, né? Michael Kiske cantando, essas coisas. Mas parece que eu entendo a proposta. Porque Camilion, de camaleão, de conseguir se camuflar, de conseguir se adaptar ao ambiente, isso, aquilo. Pode ser com relação a isso que eles fizeram. Mesmo assim, não é uma capa muito bacana. Mas tá aqui o Camilion do Halloween. Seguindo. Cara, eu gosto muito desse álbum. Tem algumas músicas legais. Tem gente que não gosta desse álbum. Eu acho muito chato esse álbum, pra falar a verdade. É o Rabbit, Don't Come Easy. Tá aqui. Mas a capa é muito feia, cara. Acho que o que me incomodou nessa capa foi o 3D. Assim como o que me incomodou, por exemplo, na Dance of Death, do Iron Maiden, também me incomodou aquele 3D, aqueles bonecos em 3D. Este aqui me incomodou muito, pra falar a verdade. Eu quase realmente coloquei essa capa, sem brincadeira. Eu quase coloquei essa capa como o último lugar. Sem zoeira. Eu quase coloquei como o último lugar. Mas pensando um pouquinho mais, analisando algumas situações, isso, aquilo, acabei colocando um pouquinho mais pra frente. Mas esse 3D me incomodou demais. Certo? Assim como a próxima também, o 3D, me incomodou, certo? Que é o Keeper of the Seven Keys, The Legacy. O 3D também me incomodou muito, cara. Eu achei assim que... Não, não precisava, né? Acho que... Halloween, você consegue fazer coisa melhor aí, tá? Aqui pra vocês, essa é uma edição. Tem a edição aqui, que você abre aqui, bonitinho. Certo? Então, Keeper of the Seven Keys, O The Legacy. Essa, eu até fiz uma enquete em alguns lugares, né? E o pessoal odeia essa capa, cara. Starting Out of Hell, né? Eu sempre me confundo falando o nome desse álbum, mas eu acho muito feio, cara, essa capa. Eu acho essa capa muito feio. Starting Out of Hell. Tá aqui. Straight Out of Hell. É essa, né? Straight Out of Hell. Acho que não. Enfim, não lembro agora. Tá aqui. Não gostei dessa capa. Achei muito... É legal. É legal. É legal, mas... Tá. Tá começando a evoluir ali na situação, mas eu acho que pelo contexto, na época, poderia ser feita uma capa melhor, né? Já tem a questão do desenho, do 3D, Photoshop, várias e várias outras informações. Mas, assim, achei muito, sei lá, muito... Acho que o 3D me incomoda muito, cara. Sem zoeiro, o 3D me incomoda muito aqui nessas capas. Essa acho que é a grande situação. Último álbum do Halloween. Tá aqui. My God gives you the right. Não gostei dessa capa por um fator, cara. É uma cor só, praticamente. Eles colocaram o azul, né? Tom sobre tom. E fizeram a capa. Assim como acho que isso aqui também me incomodou um pouco, né? Se bem que aqui tem praticamente quase duas cores, né? Tem o verde e os tons de laranja, né? Puxado pro vermelho e pro amarelo, enfim. Mas aqui, o Halloween, nesse CD, já fez, já com o 3D também. Cara, não sei por que. Não me entra na cabeça o 3D ali nesses negócios. Mas, enfim. Enfim. Tá? Achei muito simples. Achei muito simples. Começamos a evoluir, claro. Não que o simples, não que o simples é ruim. Tá? Não. De forma alguma. Não que o simples é ruim. Você pegar, por exemplo, um grandissíssimo clássico do Halloween. Tá aqui, nessa posição. Master of the Rings. Certo? Simples, claro e objetivo. Tá aqui. Certo? Simples, claro e objetivo. Seguindo. O álbum que eu... Acho que é um dos álbuns do Halloween que eu mais odeio. Sim. Eu acho que é um dos, não. É o álbum do Halloween que eu mais odeio, cara. Undermat. Cara, eu não gosto desse álbum. Não... Desculpa. Eu não gostei da proposta das músicas. Não gostei. Não gostei. Achei fraco, achei ruim. Tá? Assim... Consegui ouvir algumas coisas. Achei interessante, mas... Não. Não dá. Não dá. Tá aqui pra vocês. O próximo... Estamos crescendo, chegando no top 3, tá? Fica tranquilo aí que vamos chegar no top 3. O próximo é o Metal Junk Box. Tá? Gosto desse desenho. Tem gente que odeia esse desenho. Acha ruim pra caramba. Eu gosto. Acho legal. Não tenho problema nenhum. Mas acho que tem outras coisas melhores que ele. Tá aqui pra vocês. É... Eu tenho uma edição muito legal também. Do Gunblade with Devil. Tá aqui. Essa edição aqui, eu abro aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Bacana. Certo? Eu acho esse desenho muito legal. Certo? Tem gente que acha o melhor do Halloween. Eu não acho o melhor. Ok? Mas eu acho muito bacana esse contexto aqui que eles fizeram. Aí eu falo pra vocês. Eles usaram o laranja, tom sobre tom, colocaram preto, um pouquinho de branco, essas coisas. Ficou fantástico, né? Ficou muito legal. Não é que você usa uma cor só e fica feio. Não. Achei interessante. Certo? Então tá aqui pra vocês. Estamos chegando aqui no top 5. Certo? Em quinto lugar, o The Time of the Wolves. Simples. Básico. Desenho muito legal. Desenho muito chamativo. Certo? Olha aqui, bacana. Cara, muito bonito esse... Essa imagem é muito legal. Em quarto lugar, Keeper of the Seven Keys, parte 2. Esse é o álbum do Halloween que eu mais curto. Tá? Eu acho... É o álbum do Halloween que eu mais gosto de todos do Halloween. É este. Keeper of the Seven Keys, parte 2. Agora vamos entrar no top 3, né? O tão famoso e gerado top 3 que vocês gostam aí. Ok? Claro que tudo isso que eu estou falando, pessoal, é a minha opinião. Quero deixar a sua opinião aqui nos comentários. Tá? Escreva nos comentários. Passa pra frente esse vídeo também. Se você curtiu, inscreva-se no canal. Fala pro teu pai, pra tua mãe, pra tua avó, pro teu cachorro. Todo mundo se inscreve no canal também, que eu tenho certeza que vai ajudar. Terceiro lugar. Medalha de Bronze. Pra mim, na minha opinião, Keeper of the Seven Keys, parte 1. É, meus amigos. Keeper of the Seven Keys, parte 1. Eu acho que é um negócio mais misterioso isso aqui. Eu acho super fantástico. Esta capa aqui, certo? É claro que é um começo ali, né? É muito legal. Gostei muito dessa capa aqui. Ok? Em segundo lugar, pra você que é fã, se eu falar o segundo, já vai saber qual que é o primeiro lugar. Ok? Em segundo lugar, eu falo do House of Jericó. Esse aqui é o House of Jericó junto com o Halloween EP, né? Tá aqui pra vocês. Cara, por uma banda estreia, uma situação de estreia, eles fizeram uma capa dessa aqui. Eu acho fantástica essa capa. Essa capa é maravilhosa, né? Essa ideia. Eu posso estar muito enganado, eu posso estar muito errado. Esse mascote aqui, depois ele foi para o Gamma Ray, se não me engano. Posso estar totalmente errado com relação a isso. Mas tá aqui, ó. Segundo lugar, House of Jericó junto com o EP do Halloween. Também é só um... É o House of Jericó, no caso. Ok? E em primeiríssimo lugar, a capa que todo mundo, quando eu perguntei, achou interessante, que acha legal pra caramba, que gosta. Pode ser por causa de um fator também. É o Bitter The Raw. Tá aqui, ó. Certo? É o Bitter The Raw. Cara, essa capa é muito boa. Esse CD é muito bom. Acho que juntou as duas coisas, né? E claro que eu acho que tem a Liliana do Véu aqui na... Liliana do Véu não. Eu tô já confundindo as coisas. Pra quem curte Magic, sabe muito bem o que eu tô falando. Vai ter uma mulher que quase se minua, né? Uma bruxa fazendo as coisas aqui. Eu acho que chama atenção de alguns marmanjos também, né? Mas em primeiro lugar, cara. Eu gosto muito dessa capa. Eu acho muito bem detalhado. Eu acho muito bem desenhado. Certo? Tá aqui. Primeiro lugar, Halloween. Das capas mais bonitas. E qual é a sua opinião? Eu quero que você deixe aqui nos comentários, ok? E não se esqueça. Inscreva-se no canal e compartilhe pra todos os seus amigos. Lembrando que tem vídeo praticamente todos os dias aqui no canal, ok? Um monte de vídeo, obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.